Eu não me recordo deste caso, aliás, deixe-me dizer-lhe que passaram quatro anos com uma pandemia pelo meio e, portanto, isso torna-se muito difícil. Para além disso, eu não tenho acesso a documentos e, portanto, não consigo reconstituir na fita do tempo todo este processo e, portanto, esperarei, obviamente, tranquilamente por esses documentos, por ter acesso à possibilidade de ter esses documentos. Agora, também, permita-me que lhe diga que nenhum secretário de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar consultas, como é óbvio, nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico. E, portanto, seria muito mau até que qualquer médico, no seu compromisso ético, se deixasse influenciar por alguém exterior à instituição ou por qualquer entidade exterior à instituição. E, portanto, a única coisa que posso fazer é, tranquilamente, aguardar por ter acesso a alguns documentos para poder reconstituir na fita do tempo, dado que passaram quatro anos e, como sabe, quatro anos muito difíceis, dois anos e meio de pandemia, e, portanto, aguardar com a devida serenidade e tranquilidade para poder ter acesso a esses documentos e fazer essa reconstituição na fita do tempo. Como sabe, decorre um processo de inquérito na Justiça contra desconhecidos. Eu aguardo, se for notificado, e repito, se for notificado, obviamente que responderei em sede própria. E sede própria, é claro, que é o DIAP e que é a IGAS. Aí, com certeza, responderei às questões que me colocarem. Antes disso, não posso, nem devo, como é óbvio, antecipar coisa nenhuma. Há justiça, o que é da justiça, há política, o que é da política. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que aguardarei com a devida tranquilidade. Eu sou médico e, como médico que sou, estarei sempre ao lado da vida, ao lado, fiz um juramento de hipócritas, tenho um código de ontológico e, obviamente, nunca romperei com este código de ontológico nem com este juramento de hipócritas. Portanto, eu estarei sempre ao lado da verdade, estarei sempre a colaborar com a justiça e, obviamente, com o Ministério Público, conhecendo tão bem como conheço os poderes do Ministério Público e os tempos de justiça, como digo.